Nossa equipe de jornalismo foi solicitada por um piuiense para que fôssemos verificar junto ao SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade, a situação de um encanamento de esgoto na rua Cesário Leopoldo, no bairro Novo Horizonte, e que devido a uma parte da rua estar cedendo, estaria danificando os canos, provocando mau cheiro e oferecendo riscos para as pessoas que passassem pelo local. Nós procuramos o diretor executivo do SAAI, Eduardo de Assis, que falou das providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema. Esse problema já é de nosso conhecimento, nós já temos conhecimento com relação a esse desbarrancamento que houve lá naquele local e que rompeu a nossa rede de esgoto. O porquê não foi feito nenhum reparo até no momento? É em função das chuvas, porque continuava, a cada dia que chovia, descendo mais barranco. O aterro que foi feito foi um aterro de má qualidade, então ele estava muito vulnerável. Então, a cada vez que chovia um pouco, descia mais um pouco de terra. Então, nós precisávamos esperar um tempo ideal, um tempo seco, que o local secasse para que as máquinas pudessem entrar. E eu estou aqui hoje com os três orçamentos do projeto, já para resolver o problema, para a gente já iniciar o problema. Por quê? Porque agora é a época ideal de se mexer com relação a esse tipo de serviço, trabalho com terra, com contenção de barranco. Nós estamos vendo aí, semana passada, todo cidadão viu, através de jornais, as chuvas no Rio de Janeiro ainda, desbarrancando muitas serras, causando muito transtorno ainda no Rio de Janeiro. E como o nosso Estado de Minas Gerais já está passando por um período mais seco, agora é hora de nós iniciarmos o trabalho lá e já estamos iniciando com o projeto. Sim, você disse que esse projeto está em regime de urgência. Exatamente. É esse o outro detalhe que a gente queria colocar. Como o problema lá é um problema de esgoto, nós vamos sair do padrão normal de licitação e passar para um regime de urgência. E aí ele leva menos tempo para ser feito. Uma licitação de uma obra normal, por exemplo, ela duraria em torno de quatro a cinco meses. Essa licitação em regime de urgência, essa obra em regime de urgência, ela dura o tempo de se fazer o projeto. Simplesmente isso e de se fazer a concorrência entre as empresas que vão aparecer para executar a obra. Então, é bem menos tempo. Em torno de um mês, um mês e meio, dois meses, no máximo, já está a documentação e o trâmite de papelada já está resolvido. Certo. Então, é só os moradores ali da rua Cesar Leopoldo, esquina com Homero Arantes, bairro Núvros, antes que tenha um pouquinho mais de paciência que essa obra, então, já vai começar. Exatamente. Nós temos consciência com relação a todo o problema que acarreta esse tipo de desbarrancamento, o tipo de acontecimento que está lá hoje. A gente sabe dos problemas, sabe dos inconvenientes. só que nós estávamos numa situação de que não poderia colocar máquinas lá, porque em função da lama, em função do tempo. Podem ficar tranquilos que nós estamos aqui dividindo também a preocupação dos moradores com relação a aquele desbarrancamento. E o mais rápido que a gente puder, como eu estou mostrando aqui para você os documentos que já está adiantado, nós já vamos estar entrando com uma frente de obra lá para resolver o problema definitivamente. Bem, o diretor executivo do SAI também revelou em primeira mão para o nosso jornalismo uma boa notícia para os moradores da parte alta de Piuí, que enfrentam constantemente problemas no fornecimento de água. Eu queria, aproveitando aqui a oportunidade, e passar para o pessoal da parte alta da cidade, igual a Roseli falou aqui, Bairro Cruzeiro, Santo Antônio, toda aquela região de cima ali de América, toda Atalaia, toda aquela área de cima da parte alta da cidade, que nós terminamos na terça-feira, houve até uns inconvenientes, infelizmente isso a gente não pode prever, porque houve a conexão da nova adutora de ferro fundido, havia ali uma adutora de água que saía do bairro Nova Piuí e ia até a Cruz do Monte, o reservatório da Cruz do Monte, onde desce para abastecer essa parte alta da cidade. Nós trocamos toda essa adutora que era de PVC antigamente, de 250 milímetros, trocamos ela toda por ferro fundido de 300 milímetros, ou seja, vai chegar mais água no reservatório e menos risco de rompimento da rede, menos risco de inconveniente por falta d'água. Nós estamos tendo alguns problemas aí, em função da obra da MG 050, muita movimentação de máquina pesada, então, de vez em quando está sendo interrompido o fornecimento de água, mas é em função desse inconveniente. Terminando essa obra, acabando com isso tudo e agora com a adutora de ferro fundido, com certeza isso vai ser eliminado. Que bom, boa notícia. A gente gosta também de trazer aí para os nossos ouvintes, especificamente para os moradores desses bairros aí, Atalaia, Cruzeiro, Santo Antônio e Adjarcências. Exatamente, Roseli. Infelizmente, a falta d'água é um inconveniente muito grande, mas não tem, muitas vezes, nós não temos condição de prever certos rompimentos de rede, porque sempre quando é um serviço previsto, nós vamos para a rádio, nós vamos para as redes sociais e colocamos. Mas a maioria das vezes, esses rompimentos não têm previsão. Então, há esse transtorno da falta d'água e logo depois também da falta d'água, uma parte dessa água, ela chega com uma certa turbidez, mas é em função do próprio serviço, porque quando rompe a rede, esse próprio rompimento da rede, ele já faz aquela lama, aquele barro, e aquilo nós não temos condição de evitar que ele entre pela rede. Então, infelizmente, isso acontece. É uma coisa que não está nas nossas mãos de sanar. Nós vamos ter que, infelizmente, conviver com isso, como em todos os outros lugares. O serviço é feito da mesma forma. Mas vamos estar aqui trabalhando e peço a você, cidadão piuiense, através da rádio, através da nossa amiga aqui, Roseli, que está sempre conosco aqui, qualquer problema que houver, nós temos o telefone 1332 aqui do Sahai, ou o meu particular, o cidadão pode estar ligando, que a gente está aqui à disposição a servir o povo de Piuí da melhor maneira possível.